De Maracajú, pessoal, tem informações da fronteira, tá? Em Aralmoreira, região de fronteira, o DOF aprendeu mais de 12 toneladas de maconha. 12 toneladas era vindo capeta. Deixa eu botar pra dourados. João Rocha, detalha pra mim a operação, João, volto com você. Exatamente, aí o DOF, o departamento de operações de fronteira, realizando mais uma grande apreensão de droga na região de fronteira. Essa que aconteceu na manhã deste domingo, na rodovista do AMS 386, no município de Aralmoreira. O DOF, ele apreendeu mais de 12 toneladas de maconha que estava escondida numa carreta de trem semi-reboque. Questionado, o motorista disse que estava transportando, a princípio, uma carga de milho e que o veículo havia apresentado um defeito mecânico. Numa rápida vistoria, os policiais já encontraram uma grande quantidade de envelopes de maconha prensada e já deu voz de prisão para o motorista, que acabou confessando que havia sido contratado para levar essa droga para o estado do Rio Grande do Sul. Essa droga, Rodrigão, ela foi avaliada, a princípio, essa carga, em 30 milhões de reais, 30 milhões e 700 mil reais. Está aí um grande prejuízo para as organizações criminosas. Devolvo para você aí no estúdio. Obrigado, João, pelas informações. 30 milhões de reais em maconha, né? Retirados de circulação, parabéns ao DOF, Departamento de Operações de Fronteira. Olha a quantidade da ervinha do capeta, hein? Olha a quantidade da ervinha do capeta apreendida hoje, né? Pelo DOF, na região de Aralmoreira.